E aí galera do YouTube, mais uma música pra vocês aí. A música de hoje vai ser Trio Parada Dura, Prazer por Prazer. Espero que vocês gostem. Vamos lá! Tá de mal com ele Você diz que nunca mais quer ver a cara dele Se ele aparecer de novo, é problema dele É só ele telefonar que eu ganho um pé a multa Vocês terminam no domingo e voltam na segunda A mesma mão que me apaga é a mão que me afunda A água que me mata, sede, a água que me inunda Isso vai ter fim, eu sei E vai ser agora Não quero confusão pro meu coração Sai que vai embora Isso vai ter fim, eu sei E vai ser agora Prazer por prazer, não quero mais saber Estou caindo fora É só ele telefonar que eu ganho um pé a multa Vocês terminam no domingo e voltam na segunda A mesma mão que me afunda A mesma mão que me apaga é a mão que me afunda A água que me afunda A água que me mata, sede, a água que me inunda Isso vai ter fim, eu sei E vai ser agora Prazer por prazer, eu sei E vai ser agora Prazer por prazer, eu sei E vai ser agora Prazer por prazer, eu sei E vai ser agora Valeu gente Valeu gente